Conheci uma mulher, levei ela pro barraco Começou só no beijinho, depois parou no balacubaco Ela gosta de pressão, começou e não para mais Olha o barulho Barulho, balacubaco, 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 balacubaco Se parar ela me bate, se continua escondate Barulho, balacubaco, balacubaco, balacubaco Se parar ela me bate, barulho, balacubaco, balacubaco Se parar ela me bate, se continua escondate Conheci uma mulher, levei ela pro barraco Começou só no beijinho, depois parou no balacubaco Ela gosta de pressão, começou e não para mais Olha o barulho Barulho, balacubaco, 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 balacubaco Se parar ela me bate, se continua escondate Barulho, balacubaco, balacubaco Se parar ela me bate Barulho, balacubaco, balacubaco Se parar ela me bate, se continua escondate Barulho, balacubaco, balacubaco Barulho, balacubaco, balacubaco Barulho, balacubaco, balacubaco